Bom dia rapazes, beleza? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo especial para você Quer aprender a fazer ou acabar com aquela infiltração capilaridade na sua casa? É isso mesmo! Ou nunca ter ela, que é a infiltração mais difícil de se acabar Mas como é o traço da massa? É isso mesmo, o traço é muito fácil e simples Eu vou fazer um traço aqui, esse traço é individual O produto requer a cada 50 kg, ok? De cimento a um traço Esse traço aqui, a infiltração que eu quero evitar de ter por capilaridade Então é a fertilização do alicerce, ok? Então aqui eu estou com uma lata e meia de cimento Ou seja, dá o que? 25 kg de cimento Eu vou colocar 4 kg do rebotec e vai ficar aquele em fertilização show de bola Então venham comigo! Olha só, esse potinho que vocês acabou de ver aí Ele é cheinho, 1 kg de rebotec Então você enche ele, ele é 1 kg E você vai fazer, né? Esparramar ele na sua massa O que volta aqui não é o areia, é o cimento, entendeu? O traço é através do cimento Na lata do produto, no balde, tem todo o traço, você segue ele aí De acordo com a sua necessidade É o terceiro esse daqui, né? Ó, 4 kg do produto, ok? Por que eu sei que isso aqui é 1 kg? Porque eu pesei ele antes, entendeu? Para saber o tamanho certo Então, esse potinho aqui é o de meio quilo, mas ele vem pela metade Ele é cheinho da 1 kg do produto Se você quiser toda a especificação do produto, você vai ter que ler a embalagem Ó A embalagem, né? E você vai fazer Esse caso que eu estou usando aqui, ó Para A área molhada É 4 kg em 50 kg Então, nesse caso aqui, ó Eu estou colocando 4 kg Você pode Aqui está fazendo uma previsação bem garantida, entendeu? Aqui perde 2 kg Porque eu estou usando meio saco de cimento É 4 kg Para um saco Como eu estou usando meio Estou usando 4 kg para ficar garantido Isso aqui vai ficar, entendeu? Aqui serve também, nesse traço aqui, ó Reservatório de água Pescina e tanque Para o concreto, contrapiso e reboco Serve também os 4 kg em 50 Então, aqui está um traço garantido Está show de bola Agora vamos para a mistura Ó Mistura bem ele Ô, J.D. Por que você colocou o produto a mais? Para ficar mais garantido ainda, entendeu? Aqui em filtação, aqui, filho Nunca mais Dois kg só o suficiente Era, dois kg só o suficiente Mas coloquei quatro Para ficar bem garantido Porque aqui tem uma lata de meia de cimento, então Está ótimo Ó, você corta ele bem cortado E fica bem traçado E bem misturado Muita gente pergunta Pode ser, pode ser traçado na enxada Pode Aqui é só com câmera não Você pode perguntar Ah, mas o fabricante pede quatro Pede quatro quilos e cinquenta Você colocou quatro quilos e vinte e cinco Não dá nada Não pode ser a menos A mais pode Você está vendo isso aí, ó Tem que machucar a massa, né Bem machucada Para poder incorporar bem aí O produto, né No agregado Que é o cimento E a areia Beleza, então pessoal Vocês viram aí, ó Fazendo o traço da massa Eu vou ficando por aqui Eu creio que é muito fácil aí, ó Com a massa legal Bem cremosa E é isso aí, ó A gente usa e recomenda Rebotec é a solução Para a sua construção Forte abraço e Fui!